Finalmente, podemos trazer notícias fresquinhas do novo herói da DC Comics que vem para o cinema conforme já tinha sido anunciado. Shazam tem previsão de estreia para 5 de abril de 2019 e traz o ator Asher Angel, que fará Billy Batson, o alter ego de Shazam, enquanto que o personagem já transformado será interpretado pelo ator Zachary Levi, como mostramos nesta foto que marcou o encontro dos dois atores pela primeira vez durante a pré-estreia de Liga da Justiça, em 13 de novembro de 2017. O novo filme da Warner Bros. segue um menino de 13 anos que se transforma em um super-herói adulto ao pronunciar a palavra Shazam, que é a junção de seis deuses e figuras históricas do mundo antigo. O filme é dirigido por David F. Seneberg, o mesmo de Quando as Luzes Se Apagam e Annabelle 2. A história ainda trará o vilão Doutor Silvana, que deve ser interpretado por Mark Strong. Também estão desenvolvendo um filme solo do arco-inimigo de Shazam, Adão Negro, que será vivido por Darwin Johnson, o mesmo que, eventualmente, poderá fazer uma pequena participação nesse filme. As filmagens de Shazam devem começar em fevereiro de 2018, em Toronto, no Canadá, e o filme tem sua estreia prevista para 2019. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!